Salve, salve, assinante da plataforma Terra Negra, tudo bem? Mais uma vez, Persi na área aqui, Geografia com você. E hoje vamos finalizar o nosso tópico das rochas com o ciclo das rochas. Toda vez que você escuta ciclo das rochas, você está escutando isso aqui, o ciclo das rochas ou o ciclo petrológico. O estado atual das rochas, ele é momentâneo, porém em tempo geológico. Uma rocha que é magmática hoje, ela pode passar por processos e se transformar em outra rocha, assim como as sedimentares, assim como as metamórficas. O que nós vamos usar como ponto de partida são as rochas magmáticas e o magma, que é a base de tudo. O magma, uma fusão de silicatos de magnésio, quando sofre resfriamento, se transforma em rocha magmática. A rocha magmática, quando exposta aqui na porção externa do planeta, quando exposta às forças exógenas, ela sofre o intemperismo. O intemperismo pode ser físico, químico ou biológico. E esse intemperismo promove a destruição das rochas, liberando sedimentos. Esses sedimentos sofrerão um processo de transporte, deposição e consolidação. Lembrando que a expressão consolidação, em geologia, pode ser tratada também por essa expressão aqui, a litificação. Toda vez que nós falamos de litificação, estamos falando da compactação, da colagem, da cimentação dos sedimentos. Lembra daquele caso, nós já trabalhamos aqui. A areia, um sedimento, sofre consolidação da origem da rocha sedimentar, chamada de arenito. Então, aquilo que era a rocha magmática, passa por um processo de intemperismo, libera sedimentos que serão transportados, depositados, litificados e dão origem à rocha sedimentar. Agora, a sedimentar, por sua vez, pode passar por um forte aumento de pressão e ou temperatura. Pode estar em uma área de colisão de placas, sofrer uma forte pressão. E quando a rocha é submetida ao aumento de pressão, ela pode sofrer uma recristalização dos minerais. Essa recristalização dos minerais, esse rearranjo mineral, dá origem a uma nova rocha, chamada metamórfica. E esse processo aqui, conhecido como metamorfismo. Por favor, não confundir o metamorfismo com o intemperismo. O intemperismo é provocado pela ação das forças exógenas e tem como subproduto o sedimento. O metamorfismo é provocado pela ação das forças endógenas. É pressão de colisão de placas e temperatura de magma. E o produto do metamorfismo é uma nova rocha que teve os seus minerais rearranjados. A rocha metamórfica. Agora, por sua vez, a rocha metamórfica pode estar em uma área de colisão, sofrer fusão, voltar a ser magma, resfriar e voltar a ser rocha magmática. Para você que acompanha a plataforma, relembrar aí, se o resfriamento for na superfície, esse processo nós chamamos de vulcanismo. Vulcanismo, resfriamento do magma na superfície da litosfera. Não se esqueça, pode ser a superfície continental ou a superfície oceânica. Até que também nós temos vulcanismo oceânico. Para quem lembra, o principal exemplo, o subproduto do vulcanismo, a rocha famosa para a gente trabalhar, o basalto. O basalto é um exemplo clássico de rocha magmática extrusiva ou vulcânica. Extrusiva pelo resfriamento na superfície. Agora, se o resfriamento for no interior, nós chamamos de plutonismo. Vem de Pluton, deusas profundezas. Plutonismo, resfriamento do magma no interior. E aí nós temos como principal exemplo o granito. O granito é uma rocha magmática intrusiva ou plutônica. O interessante do ciclo das rochas é que dá para a gente trabalhar os quatro principais ismos ligados às rochas. Aqui nós temos vulcanismo e plutonismo. São dois processos magmáticos. Aqui nós temos o intemperismo, resultante da ação das forças exógenas. Sol, vento, chuva, seres vivos, por aí vai. E ali nós temos o metamorfismo. Para você relembrar as aulas de rochas, nós já tivemos os dois principais exemplos de rochas sedimentares. Vou colocar aqui no cantinho. O arenito, já trabalhamos aqui com o arenito, que é uma rocha extremamente porosa. Vem da litificação da areia. É a rocha que geralmente está associada à formação dos aquíferos, como é o caso aqui no oeste de São Paulo. E nós temos também o calcário. O calcário, que é uma rocha sedimentar de origem orgânica e química. Geralmente a presença do calcário indica antigos ambientes marinhos. O calcário, que é uma rocha extremamente solúvel, evidentemente no tempo geológico. É aquela rocha associada a feições carbonáticas, como as cavernas, como as drenagens subterrâneas, como feições ligadas aos espelhotemas, estalactites, alagmites e por aí vai. E quando falamos de rochas metamórficas, não podemos esquecer de rochas importantes, como o quartizito e o marmori. Estão utilizados na construção civil. Temos também um exemplo clássico de rocha metamórfica, o guinais. Muito usado na construção civil, no embasamento, para alimentação de calçadas. Ele é usado para trituração, produção da brita, fundamental no concreto. O guinais que vem da transformação do granito. É muito, muito, muito comum as provas realizarem cobranças desse tipo. Eles colocam assim, rocha X, rocha Y e rocha Z. E perguntam, as rochas X, Y e Z são respectivamente? Aí você, cara aluno, tem que dominar o processo que antecede a formação da rocha, evidentemente. Se aqui é rocha Z e está escrito que ela veio da consolidação de sedimentos originários de outras rochas, rochas, tcharam, rocha sedimentar. Aqui está escrito rocha S. E ela veio do metamorfismo, que é o aumento de pressão e temperatura em rochas pré-existentes. Metamórfica. E se essa rocha veio do resfriamento do magma, magmática. E fique atento, essa expressão resfriamento pode vir na prova também com esse termo aqui, ó. Arrefecimento. Para quem já tirou carteira aí, ó, você se lembra. O sistema de arrefecimento do veículo. O arrefecimento, o resfriamento do magma. Então, quando nós falamos de ciclo das rochas, é lembrar que ninguém é de ninguém. A rocha hoje está num estágio. E esse estágio, ele é temporal. Esse estágio temporário em tempo geológico. Processos exógenos ou endógenos podem alterar o estado dessa rocha ao longo do tempo. Variando entre metamórficas, sedimentares e magmáticas. Por hoje é só. Um abraço. Fique aí com o quadro e com as anotações. Até mais.